Oi, hoje eu vou fazer um unboxing disso aqui bem rapidinho, eu tô super atrasada para um compromisso, então eu vou só abrir aqui, eu não tava cantando de ansiedade, eu tinha que ver qual é o card que veio, então eu vou abrir aqui rapidinho e vou me arrumar para o meu compromisso. As prioridades, né gente? Primeiro as cards de coreana e depois os nossos compromissos. Eu não vou fazer suspense não, eu vou abrir direto e ver o card, porque sinceramente eu tô muito atrasada. Cacete! Gente, eu tava sentindo que eu vi de mim, eu tava sentindo, eu juro, eu juro que eu tava sentindo. Gente, esse é o meu útil, é a primeira vez que ele vem pra mim e tem aleatório, é a primeira vez. Ai, que alívio, nossa, eu tô me sentindo abençoada, que bom que eu filmei isso aqui, tô super atrasada, mas agora eu vou sair com a consciência tranquilíssima. Não precisa nem fazer troca, nem comprar esse card, porque agora ele veio pra mim e tem random. Ai, que alegria, sério. Tô muito feliz. Eu vou colocar esse bebê aqui, né, no sleeve. Nossa, eu não sei nem o que dizer, eu tô muito agradecida. Obrigada por ter assistido esse unboxing rapidinho, acho que foi o unboxing mais rápido que eu fiz na vida. Eu não sei nem o que dizer. Veio aí, parte de mim, finalmente, finalmente pra mim. Hoje eu fui abençoada por esse garoto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.